Bom dia para você acompanhando o programa Em Tuas Mãos, conectados na rede, no ar. Olha só pessoal, a 14ª Romaria da Terra e da Água do Piauí vai ser realizada apenas nos dias 14 e 15 de julho do próximo ano. Mas já foi lançada uma plataforma online que vai nos ajudar a ficar cada vez mais próximo dessa ação da nossa Igreja Católica. Vamos conferir? Eu estou falando deste aplicativo aqui, o Em Romaria. Ele foi criado pela CNBB e tem por objetivo manter os romeiros informados sobre tudo o que envolve a preparação da romaria da Terra e da Água do Piauí, assim como as diversas romarias realizadas em nosso país. Lembrando a você aí de casa que o app está disponível para as plataformas iOS e também Android. A 14ª Romaria da Terra e da Água do Piauí tem como tema para o ano de 2018, Defender a Natureza e o Direito dos Pobres. Lembrando a você aí de casa que este evento da nossa Igreja Católica vai ser lançado oficialmente aqui em nossa Arquidiocese de Teresina, no dia 24 de outubro deste ano. Este foi o nosso Conectados na Rede, desejando a você aí de casa um excelente dia. Conectados na Rede, desejando a você aí de casa.